E três, e dois, e um, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada, tá eu aqui novamente, mais um vídeo do Cabrito Montez com um formato menos usual aqui, né, que a gente vai jogar com um humanos, mas do formato Legacy, Legacy, vamos jogar um formato Legacy aí, a gente tá ao vivo, quero que todo mundo dê oi, todo mundo dê oi, 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 e o pessoal está discutindo se Tron é justo ou não, ó lá. Sim, e Tron é justo, essa é a resposta que eu tenho que te dar, se você é no chat daqui do YouTube, discorda, deixa no comentário, mas eu não vou ligar, ok? Então, primeira coisa, antes da gente começar, eu já fiz duas partidas com esse deck e eu joguei direitinho, tá, eu joguei direitinho, mas eu já vou pedir pra vocês paciência, porque eu não sou um cara que manja muito de Legacy, então esperem, esperem misplays. Ou pelo menos jogadas duvidosas, tá, misplays não, porque é mais ou menos o jeito que o humanos, né, do Modern joga, então talvez eu não faça tantos misplays, mas assim, jogadas duvidosas, quase certeza, eu já faço isso normalmente no formato que eu conheço, imagina num que eu não conheço, né? Então, vamos lá, estamos aqui, humanos Legacy, a ideia do humanos Legacy é muito parecida com a do humanos Modern, que é colocar criaturas que tenham utilidade, que vai travando o jogo do oponente e tal, né, vai indo daquele jeito, Enquanto também consegue colocar um clock aí, né, ela cresce muito rápido. A base de mana é uma base de mana bem singular, né, praticamente só esse deck possui, usa 4 Uncensored Ziggurat, dá uma mana de qualquer cor só pra criatura. Cavern of Souls e Unclaimed Territory basicamente fazem a mesma coisa, quando elas entram em campo, você escolhe um tipo de criatura, elas vão dar uma mana de qualquer cor pra esse tipo de criatura, a diferença é que a Cavern of Souls, se essa mana for usada pra congelar uma criatura, essa criatura não pode ser anulada, né? Aí nós temos 4 Horizon Canopy, que pagam de vida da verde ou branca, e você sacrifica, ela compra uma carta, é pra isso que a ideia desse deck, né, é que sirva, a ideia desse terreno é que sirva pra durar no futuro, né? Aí nós temos 2 Caracas, né, retornar uma criatura lendária é bom principalmente contra a Maria do Lago, né, nossa Martillage. Tem Haku também e tal, né, tem várias criaturas lendárias relevantes, né, no Legacy aí. Aí nós temos o kit de Wasteland, né, não tem como faltar, né, vira, destrói o terreno básico, não básico alvo. E é isso, fechamos, né, muito simples, a base de mana não tem nenhuma básica, então é isso, né. É, a galera até complementou, né, também, a Caracas salva meus bichos não básicos, mas meus bichos não, não, meus bichos, meu Deus, lendários. Mas acho que é só Thalia que tá, que tem, né, não é tão, não é tão assim, né. Aí na curva 1 nós temos o campeão da paróquia, é um mano batedor absurdos, né, que quando outro mano entra ele ganha mais um, mais um, e isso você só tem um mano, então é absurdo. Ele é um bitter que se entrar cedo o bagulho fica louco. Nós temos a mãe das unas, Mara of Runes, né, que é tudo que você controla com a proteção contra a cor que você quiser até o fim do turno. É, tem construções que estão trocando pela, pela outra, né, da, pela, é outra das unas lá, tá, que ela é um, dois, tal, é um pouquinho mais lenta, mais assim, mas enfim. Então às vezes tem algumas construções que estão trocando, né. Nós temos Noble Hierarch, a Giver of Runes, isso, bem lembrado, galerinha aí. Noble Hierarch, da mana de qualquer cor praticamente que o deck precisa, né, o deck tem um cuspizinho azul ali, né, da mana verde que não é tão principal aqui, né, tem só ele basicamente, mas a mana branca é o principal do, do deck, né, e Vial, nós temos 21 terrenos só, sendo que a maioria dos terrenos é de certa forma utilitária, e logo o Vial torna-se muito necessário nesse deck, ok? Eder Vial, Artefato, vira, coloca uma, uma criatura igual a quantidade de marcador que ele tem, todo começo de turno você pode colocar ou não um marcador nele. Na curva 2, vem, né, Thalia, Thalia aí, criaturas, não, spells não, criaturas custam um a mais, ela tem First Strike no corpo 2, 1, ela enche muito, muito, muito saco de decks de spells, né, o Legacy é formado por bastante, pra dar bastante decks de controle, então a Thalia dá uma ajudada boa, você ganha aquele um turninho que precisa pra você bater e terminar o rolê, né? Aqui vem o Lorde, bem entre aspas, tá, que ele não é bem um Lorde, mas ele ajuda muito nessa tarefa. Thalias Lieutenant custam uma mana qualquer e uma branca, e quando ele entra no campo de Batara, ele coloca um marcador em cada outro humano que você controla, e cada vez que entra outro humano, ele ganha um marcador mais um, mais um, então, tipo, ele se beneficia tanto quando ele entra em campo de batalha ou quando outro humano entra em campo de batalha. O Freebooter é o Duress do deck, né, quando ele entra em campo de batalha, você vai olhar a mão dele, vai escolher uma não criatura, não terreno, e vai colocar embaixo dele, né, vai exilar até ele sair. Se ele morrer, volta, né, a carta pra mão do oponente, mas se ele é um 2 no corpo voador, e o voar faz muita diferença nesse caso aqui. Madeline Mage, né, nosso Crispy Cool aí, não nessa arte, a outra arte que é a arte do Crispy Cool. Madeline Mage custa uma qualquer e uma azul. Quando ele entra no campo de batalha, você escolhe uma carta que não seja terreno, e os spells com aquele nome não podem ser conjurados, então a ideia é você dar um Freebooter antes, dar uma olhada na mão do cara, sacar qual é, né, e aí usar o Madeline Mage, ou então conhecer o deck do cara pra você nomear a melhor carta possível, né. Um Revoker, quando ele entra em campo de batalha, você nomeia uma carta, e as habilidades ativadas de fontes daquela, com aquele nome não podem ser ativadas. Isso é legal contra diversas coisas, né, você pode nomear uma, uma, um Dork, você pode nomear um Planiswalker, né, um Grizzled Brand, qualquer coisa interessante. O pessoal falou assim, ó, o pessoal falou Jiteia, né, então, é, várias coisas você pode nomear. Ele é o único não humano que tem nesse deck, né, pelo menos no main deck. Aí nós temos Mihan Crusader, ele é o cara que mais dá tapa, né, cara. Ele tem Double Strike, proteção contra preto, o que já deixa ele fora do alcance de vários remorros aí, e contra verde, né, então, tipo, um Tarmogoyf não pode defendê-lo, né, então, se você estiver jogando contra um Maverick ou coisa do tipo, ele não vai poder ser nem defendido por certas criaturas, né. Tudo bem que tem um só, mas você não precisa mais do que isso, né, porque ele é 2-2 e com as Thalias ele acaba ficando muito, muito, ou mesmo você dar a proteção com a Mawr of Runes pra complementar as proteções que ele tem, ele fica um bagulho idiota, né. A galera complementou aqui, ó, ele não é transformado por Alce, né, exatamente. Aí nós temos Sanctum Prelate, ele funciona de maneira muito semelhante, né, ao Madeline Mage, ele custa 3 manas, quando ele entra no campo de batalha você escolhe um número, e spells não criatura com custo convertido igual àquele número não podem ser conjuradas, né. Então, se você quer proteger de repente contra uma Swords to Flushers, ou contra algum outro removal, você simplesmente nomeia, né, você fala que quer 1. O único problema é que você vai bater um pouquinho com o seu Vaio, mas se o Vaio entrou cedo também não tem tanto problema, né. Então você já não vai levar Swords, você nomeou um 2, você não vai levar um Abrupt Decay, é por aí vai, né, então você consegue nomear algum custo de... algum custo de Spot Removal, ou ainda você nomeia, sei lá, um 4, né, um 4 de um Mass Removal, né, uma Wrath of God, alguma coisa do tipo, ou mesmo 3, um Toxic Deluge e tal, né, então você consegue aí fazer uma proteção para o seu deck. Imperial Recruiter, tutor, né, duas vermelhas, quando ele entra no campo de batalha, procura uma criatura de poder 2 ou menos, e coloca na sua mão. Basicamente, tudo é poder 2 ou menos aqui, né, 2, 2, 2, né, tudo é poder 2, então acaba sendo, pegue uma carta do seu deck e põe na sua mão, né. Nós temos Deputy of Detention, Removal, tá, o pessoal do T2 já conhece aí, ele entra em campo de batalha, exila uma permanente e todas as outras permanentes com o mesmo nome, né. E olha a parte legal, ele também não é humano, então nós temos mais do que um não humano aqui. Reflector Mage, né, famigerado, foi injustiçado lá na época de Kaladesh, né, foi banido na época do T2, para quem não sabe, né. Quando ele entra no campo de batalha, você retorna uma criatura que o oponente controla pela mão dele e aquela criatura não pode ser conjurada, né, criaturas com nome não podem ser conjuradas até o seu próximo turno, né. E Pontífice Orzov, ele tem uma habilidade chamada Haunt, que pra mim é uma habilidade bem mal feita, né, quando ela morre você exila assombrando uma criatura, uma outra criatura. Quando ele entra no campo de batalha ou a criatura que ele está assombrando morre, você escolhe uma, as criaturas que você controla ganham mais um, mais um, e as criaturas que você não controla ganham menos um, menos um até o fim do turno. É bonzinho contra um Elphus aí, ou mesmo pra servir de Lorde pra você. E finalmente, pra fechar aqui, é um Removal Card Advantage, né, Palace Jailer, custa 4 manas. Quando ele entra no campo de batalha, você vira um Monarca, né, Monarca pra quem não sabe, se você tem um Monarca todo final da sua Indistep, você vai comprar uma carta e você mantém o Monarca até você levar dano, né. E quando ele entra no campo de batalha, você exila uma criatura que um oponente controla até um oponente virar um Monarca. Olha só que legal. Então, como você tem muitas criaturas, você provavelmente... Dano de combate, bem lembrado. Então, como você tem muitas criaturas, você pode defender e tal, você consegue deixar a criatura removida por um bom tempo aí. No sideboarding, vamos lá. Nós temos Containment Priest, que é especialmente bom para decks como Sneak Attack, né, Reanimators. Ele tem Flash e se uma criatura que não seja ficha fosse entrar no campo de batalha e não foi conjurada, você exila ela ao invés disso, né. Nós temos mais uma cópia de Sanctum Prelate, mais uma de Palace Jailer. A gente tem aí uns removals na forma de Dismembers, né, aqui. Aí nós temos Surgical Extractions para qualquer tática que tenha Graveyard aí. Mais uma cópia de Medley Mage, mais uma cópia de Deputy of Detection, mais uma cópia de Orzhov Pontífice. Aí nós temos duas cópias de Knight of Autumn, que serve para destruir, né, encantamentos ou artefatos, ou ganhar um pouco de vida contra decks como o Burn. Ou ainda serve como um batedor forte aí, né, caso você não precise ir na situação contra esses decks que eu citei, você não precisa ganhar vida, por exemplo, estabilizou o board, você bota ele para bater, né, ele fica uma criatura 4-3 que é bem grande. E finalmente um Gadoc, né, nosso Belchior aí, que Spells que não sejam criaturas com custo de humano convertido 4 ou mais não podem ser conjurados. E qualquer Spell desse tipo que tenha X, né, também não podem ser conjurados. Olha só que bonito, né, no corpo 2-2 aí. Então, a gente tem o deck, a gente vai dar uma jogadinha e já a gente volta. Então, essa mão, ela estaria interessante se não fosse o fato desse terreno, ele só poder ser usado para, né, para conjurar criaturas. Eu até posso fazer o terreno e baixar esse cara, mas eu vou no Mulligan, é mais seguro. Ah, essa mão já veio melhorzinha, né, já tem aqui, né, já tem um pouquinho de subterfúgios aqui, eu vou equipar essa mão. Agora, não sei se eu vou tomar a decisão correta, mas eu acho que eu tenho que mandar caracas para baixo. É, porque dois terrenos com esse deck eu me viro, eu quero ter uma Wasteland contra um terreno mais xarope do cara, aí eu tenho um Vial, né. Então, galera do Legacy, se eu tomei decisões ruins, vocês já, já, não tem problema xingar o tio não, viu, pode mandar ver. Então, Cabernet of Souls para o humano. Eu vou dar o Vial aqui. A brincadeira vai ser justamente eu dar o Freebooter para ver a mão dele, já para saber o que é, para eu poder nomear o Medley Mage, né. Eu vou ficar chateado de ter mandado aquela caracas para baixo se eu estiver enfrentando um Lens ou algum deck que tenha... Olha lá, ó. É, eu já vou perder alguma coisa aqui já, né. Eu não tenho ideia do que eu estou jogando. O pessoal do chat pode me ajudar aí. Lembra-se, pessoal, pega leve contigo. Eu não sei jogar Legacy, tá. Eu, de repente, posso começar a jogar um pouco mais de Legacy. Aí, ele tirou justamente o Freebooter para eu não ter acesso à mão dele, né. E não ter também Drop 2, né. Eu não tenho o Drop 1 aqui no... É, o Drop 2 de colocar essa carta. Eu não consigo colocar o Medley Mage. Hum, Mara of Runs. Então, vamos baixar uma Wasteland. Eu acho prudente já fazer o seguinte. Eu já vou me livrar desse terreno dele aqui. Porque esse vai ou vai ficar meio de boas, né. Eu vou baixar isso no passe. É, o pessoal falou, né. Não pode ser um... Um BG Low, né. Um 4Column Low. O pessoal está falando do que... Contra o que eu posso estar jogando contra. Um B, o G. Eu realmente não sei, tá, galera. Tipo, se fosse Modern, Pioneer, Formatos, que eu mais jogo. Arrisco até um pouquinho no T2, mas... No Legacy, eu não... Eu joguei Legacy há muito tempo atrás. Mas há muito tempo atrás mesmo. Eu vendi a minha coleção de Legacy para migrar para o Mall, né. Eu jogava mais Extended, eu tinha uma coleção de Legacy. Aí, eu vendi meu Legacy para começar no MTGO, né. E continuei no Extended. Aí, depois, eu vendi o meu Extended, Bart no meu Extended e o restante que eu tinha de Legacy para entrar no Modern, né. Vamos ver se o nosso oponente vai fazer alguma coisa. Acho que ele deu uma travada aí. O oponente usou uma Lotus Petal. Lion-Eye Diamond. Pode ser aquele combo com... Olha só, Chrome Mox. Parece um Reanimator. Eu ia falar um combo com Breach, mas não tem nada de vermelho. Ele mandou um Way of Summer, Brutal Stained Mire. Ela está falando Reanimator aí. Reanimator eu tenho side para isso já, né. Tá. Nossa, o oponente vai dar mais um descarte na gente? Não. Ele vai... Vamos ver. Usou três manas aí. Burning Wish. É, eu sei que isso daqui é um Tendrils, né. É, um Tendrils mesmo, ó. Ele juntou a mana para fazer... Ele vai buscar o Tendrils. Não sei quanto que ele tem de... Pegou o Impity the Warrens. Olha só, Impity the Warrens. Ele fez a Storm e ele vai criar um monte de Goblins. E isso pode sim ser problemas para a gente. Né, porque tem Storm aí. Ele vai criar lá dois. Ele fez uma Storm de cinco, né. Então, criou dez Goblins aí. Ou seja... Tá complicado. Tá complicado. Vamos ver. Sim, Modern of Runes. Só que ele também está com zero cartas na mão. Se a gente conseguir um pouquinho de criatura, né. O Reflector Mage voltando aqui. A gente tenta, né. Fazer alguma coisa aqui. Mas vamos ver. Eu precisava de um Drop 1 agora. Seria bem legal ter um Drop 1. Yes. Vem o Madeline Mage. Hum... Eu vou... Eu vou baixar o Madeline Mage já. E... Eu não tenho nem muita ideia do que nomear agora. Ele está com zero cartas na mão. Eu vou ver se ele não tem outro descarte, né. Para eu não perder nenhum bicho aqui. Eu vou nomear outro Tophseize. Se ele comprar um descarte, ele tem como conjurar. Tipo... Só para eu não perder outro Madeline Mage. Eu vou tentar não morrer, né. Para isso aqui agora. Eu vou bloquear duas criaturas. Depois, no próximo turno, eu tenho como Reflector Mage mais uma, né. Enfim. O pessoal falou que eu vou nomear Tendrils. Eu acho que eu não vou nomear Tendrils. Porque ele não tem nem terreno, né. Ele vai ter que comprar o terreno e o Tendrils. Né. Ele está com zero cartas na mão. Então, eu nomeei só uma carta de custo 1. Eu poderia ter nomeado Brainstorm também, né. De repente, o Brainstorm era melhor. Eu ter nomeado. Mas, enfim. Aqui vai ser muito difícil a gente conseguir ganhar, né. Vai ser muito difícil porque ele bate com todos. Vai passar dois. Né. Aliás, passar dois, passar oito. Eu seguro dois. Eu vou para doze. Eu não sei se eu consigo segurar três turnos disso daqui, né. Mas vamos ver. Fatal Punch, de repente, era uma ideia. Não sei se ele usa na lista. Eu sou bem leigo nas listas de Legacy, né. Se ele atacar com tudo agora, ele vai atacar. Eu defendo uma aqui e dou proteção para ela mesma, né. Então, a gente vai bloquear um Goblin aqui. A gente vai bloquear um Goblin aqui. Ok. Dou proteção vermelha nela mesma, né. A vermelha. Assim ela mata sem morrer. Vai passar oito. Ok. Eu vou colocar para três para voltar mais um bichinho dele. Yes. Um terreno seria legal. Um vai. O pior drop possível para mim agora, né. Pior drop possível. Eu vou... Não fazer nada. Eu vou não fazer nada. Eu vou baixar esse Vial aqui, né. Está aqui mesmo. Eu vou baixar esse Vial aqui. Não posso atacar. Se eu quiser sobreviver. E vou deixar esse Reflector Mage para na hora que ele atacar e tentar fazer alguma coisa, né. Vamos lá. Ele tem mais oito de dano. Ou seja, eu estou relativamente vivo ainda. Eu não sei por quanto tempo. Né. Para mim, esse jogo já está meio GG. Mas vamos ver até onde vai, né. A ideia é a gente mostrar o deck. Então, a gente vai até onde dá aí, né. De repente, eu compro mais um Drop 1 aí, né. Será que ele vai atacar com tudo? Não. Ele não atacou com ninguém. Isso é bom. Então, a gente vai entrar com o Reflector Mage. Vai voltar uma das criaturas para a mão dele. E... Eu preferei que ele tivesse atacado, né. Porque a gente teria se livrado de duas bichos. Mas ele está começando a voltar para o jogo aí, né. A minha dúvida agora. Eu não vou ainda colocar esse Vial para 4. Então, esse daqui eu vou colocar para 1. E esse daqui eu vou mantê-lo no 3. Aí vem um bicho de custo 2. É claro. É claro que isso ia acontecer, né. É... Eu vou passar. Eu não vou atacar ainda. Vamos segurar aí o que dá. Ele está com duas cartas na mão. Ele tem 3... Ele tem acesso a 3 manas, né. Nesse momento. Wish Cloud Talisman. Ele pode escolher uma carta. Nomear uma carta. Não. Não nomeia. Ele só escolhe a carta. Ok. Não tenho que baixar aqui. Isso é muito triste. Então, esse é o primeiro. Esse eu quero colocar para 2. Sim. Vai para 2. Você vai continuar no 3. Vai continuar no 3. Ok. Eu tenho o Champ of Parish agora. E eu vou baixar esse revoker para esse Wish Claw. Né. Vamos dar o Champ of Parish aqui. Eu disse que ia manter no 3 e coloquei para 4. Tudo bem. Tudo bem. Foi sem querer. Juro. Eu não prestei atenção. Mas ainda tem, né. Coisas de custo 4. Tem o Jailer. Tá lá. Enfim. Yes. Wish Cloud Talisman. Não vai usar esse carinha não. Xuxu. E agora. Daqui a pouco a gente começa a pensar em querer atacar, né. Daqui a pouco a gente começa a pensar. O pessoal falou, misclique ou misplay? Não, não. Esse foi misplay mesmo. Esse eu fiquei aqui. Eu fiquei aqui nas minhas análises profundas e simplesmente falei, eu vou pôr. Compounder. Compounder. Aqui a gente já está começando a ficar bem no jogo, né. A gente só não pode atacar ainda. Porque ele pode dar double blocks, né. E se eu tivesse um pouquinho mais de poderio, né. Que agora de repente o Champ of Parish vai começar a dar para a gente. Eu poderia dar a Mother of Runes e aproveitar e atacar. Mas ainda não. Vamos estabilizar, né. Vamos estabilizar o Olé aqui. Talvez eu baixe esse Madeline Mage para Tendrils of Agony. Eu não lembro se é Tendrils of Agony. Não quero. Não quero. Um outro Champion, olha só. Nós vamos baixar esse Champion. Já vai começar a crescer aqui. Eu já vou entrar com o Madeline Mage e eu já acho que eu vou nomear, né. O Tendrils. Eu não sei se tem Mass Removal. E eu acho que é Tendrils of... Então. Of Agony. Do Legacy, né. Ou Corruption. É, o chat está comigo, hein. Se eu errar, a culpa é do chat também, tá. Então Tendrils of Agony. A galera pesquisou, olha. Pessoal, eu tiro. Você está colando, sim. O pessoal falou, acho melhor nomear Pest in Flames. Talvez. Talvez. Né. Eu acho que agora é uma hora que começa a ficar interessante a gente atacar. Eu vou atacar com o Champion. Opa, você não. E aí eu vou dar proteção contra o Vermelho nele já. Pra gente começar a causar dano, né. A gente tem um tanto bom de Bloqueador ainda, né. Um, dois, três, quatro, cinco. Mesmo se ele atacar com tudo, é pior negócio pra ele, né. Enquanto isso, a gente vai tentando bater de pouquinho aí. Ahn. Ok. Não. Ok. Não. Unclimate Territory. Eu não muito queria esse terreno agora, né, cara. Não é muito legal. Tá, vai pra Humanos, né. E aí a gente, a gente queria, eu queria na verdade que crescer um pouco esse cara aqui, né. Eu vou atacar de novo com esse cara aqui. Dar aquela proteção contra o Vermelho básica nele, né. Nosso apanho está com três cartas na mão. É suficiente, de repente, pra ele combar. Ele, até porque ele deu, né. Ponder, Brainstorm e tal. Ele já organizou um pouco. Dark Ritual. Agora começou a foder o negócio. Mais um Dark Ritual. Duzentas Manas. Echo of Aeons. Ok. Vou comprar certas cartas. Eu não acho isso ruim. De forma alguma. Eu acho que o nosso oponente ajudou mais a gente do que ele. Ou não, né. Lion Eye aí. Aquele Mad Dream Mage agora seria legal, né. Ele provavelmente, depende da mão dele, ele ganha o jogo agora. Se ele não ganhar o jogo agora, ele, se pá, ele perde o jogo agora, né. Ah, mas ele já usou aí o LED, né. Pra mandar as coisas pra lá, com quatro manas. Usou outro Echo. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou baixar o Palace Jailor. Vamos crescer meus carinhas aqui, né. Eu vou mandar uma ficha pro pau. E vou baixar a Thalias Lyunant. Eu deveria ter feito isso pra dar um marcador a mais nele, né. Poderia ter dado em resposta, aproveitando o trigger, né. Perdi um marcadorzinho aí. Mas nada que seja absurdo nesse momento, né. Olha lá, todo mundo lá. Vou comprar mais sete cartas agora. Nossa, Thalia era perfeita agora nessa mão, né. Nossa, o Pranj tem sete cartas. Vamos ver se ele vai conseguir continuar fazendo essa Storm aqui. Se não vier nenhum LED na mão dele, ele não consegue continuar o combo. E na volta a gente ganha. Olha só, olha só. Eu estou me sentindo. Estou me sentindo. O True Jogator. Né? Estou me sentindo. Ok. Eu vou sair de A aqui sem ler o chat, tá. De acordo com meus conhecimentos ruins. Eu não usaria os Reflectors Mages. Que eles vão tirar uma criatura por vez. Eu deixaria o Pontífice e o Detention. Eu talvez não usaria o Jailor. Eu colocaria três Surgical Extractions. Talvez mais um Prelate. Um Prelate. Um Prelate para zero. Mente-ferros, LEDs, né. E eu tiraria um Revoker. Um Revoker. Eu acho que eu iria nessa linha aqui. Vamos ver o que o chat diz. Oh, pessoal falando. Agent Priest. Mata os Goblins. Então, mas a gente tem como matar os Goblins aqui, né. A gente tem como matar os Goblins aqui. Revoker para LED. Hum, volta o Revoker. Olha só. A galera deu o toque aqui. É verdade. Tinha esquecido disso. Tinha esquecido disso. Tirar uma mãezinha Duas mãezinhas e pôr um deputy Aí, eu acho que Eu acho que eu vou nessa linha aqui Acho que eu vou nessa linha Vou tirar um campeão e voltar ao Madeline Mage Acho que nessa linha aqui Não sei se tá certo ou não, mas vamos lá Game 2 contra Ednaus and Tendrils Parece que os caras estão querendo Deixar a gente jogar com terrenos hoje Era uma mão engraçada, porque a gente tem Surgical Extraction A gente tem Revoker Pra travar o sorrelê tudo aqui Mas a gente não tem terrenos Eu quase apertei o Keep, eu ia me xingar muito se eu fizesse isso Essa é outra mão que também não nos é Interessante, apesar de ter a Thalia Eu precisava ter mais um terreno Eu precisava ter mais um terreno Porque a Thalia deve atrapalhar ele pra caramba Aí, dá o Madeline Mage pra Lion Eye Também atrapalha Mas eu não vou arriscar isso daqui Essa mão De repente eu compro uma coisa que não era Aí Se bem que eu tenho dois turnos pra fazer isso Tem que vir em dois turnos Vamos lá, vou equipar essa mão Tô na Dral A carta que eu vou mandar pra baixo agora É uma das Thalias Posso me arrepender disso também Mas vamos ver Vamos ver o que vai rolar A carta que eu ia me arrepender Então A carta que eu já vou me arrepender agora O cara me mandando a Thalia pra baixo Você sabia que ele tinha descarte, tio? Sabia, sabia De repente até o Imperial Recuriter era melhor Ter mandado Vamos lá Eu preciso comprar um terreno Ixi, Claw Noguei Surgical Vamos lá Eu vou atacar Tô nem aí Eu acho que agora eu perco, né? Eu acho que agora eu perco Mas vamos ver Surgical Moxopo Saudades Bloodstained Mire Outro Tophseize Adeus Só meu Surgical Indo pro saco Será que ele vai pegar alguma coisa? Provavelmente ele vai pegar o LED Ele tem uma carta na mão só também, né? A gente não tem o Madeline Mage Tá Bem ruim Mas não tão ruim Veio outro Madeline Mage E o pessoal não quer mandar o segundo terreno pra gente Né, mano? Foi mais ou menos parecido no G1, né? Só que dessa vez eu não tenho o Vial Então eu tô batendo aqui com a minha mãe Hum? Você tá batendo aqui com a sua mãe? É Ele sabe que eu tenho o Surgical na mão agora Ou seja Qualquer jogador que ele quiser É que ele tá com uma carta na mão só Eu só preciso começar a desenvolver meu jogo, né? Se eu começar Se eu comprar um terreno que tenha, né? Azul aqui Eu já nomeio a Lionite Diamond Daí a gente já começa a ficar bem legal Só que isso daqui Pode me atrapalhar muito, né? Bloodstained Mire, ok Poluta de Delta, ok Só 12 turnos Ó, falta 12 só, hein? Wishclaw Vai passar pra mim Pelo menos eu vou conseguir pegar um terreno, né? Se a gente viver Se a gente viver Ok Ele pegou uma carta e colocou na mão dele Dark Ritual Muita mana Ad Nauseam E eu acho que é GG Chain of Vapor Brainstorm Wishclaw Abrupt Decay Brainstorm Poluta de Delta Poluta de Delta Ele vai ganhar ainda Ele vai ganhar ainda Ele arriscou É, só que aqui ele veio Menos 1, né? Agora tá morto Agora ele tá morto E GG GG Yes Yes Bem, galera Deu pra mostrar mais ou menos No primeiro turno Como é que funciona O deck, né? Nesse segundo aqui Nosso oponente Se auto-matou Se assim mesmo Sem ajuda de ninguém Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Um grande abraço E até logo E até logo